Então eu estou com o meu celular aqui na minha mão, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar volume para baixo e o botão de desligar ao mesmo tempo. Então a maioria dos celulares você tira o print assim. Então eu vou entrar em uma tela qualquer aqui, por exemplo. Entrei aqui no meu Google Play. Então como que eu faço? Eu aperto o botão de abaixar o volume e o botão de desligar ao mesmo tempo. Então quando eu aperto e seguro os dois por um segundinho, apertei, olha só o que aconteceu. Então tirou uma foto do meu celular, da minha tela. Então é dessa forma que faço. Então você vai apertar no botão de desligar e ao mesmo tempo, no mesmo instante, você vai apertar o volume para baixo. Então a grande maioria, eu acho que quase todos os celulares são assim. Aí tem algumas variações. Alguns celulares é o botão do meio aqui, do centro. No meu não existe esse botão, mas alguns celulares são no meio e no botão de desligar, ou no meio e volume para baixo. Aí você tem que entender qual é o modelo do seu celular. Mas tenta aí para ver se você consegue fazer esse print. Então você vai apertar volume para baixo e o botão de desligar ao mesmo tempo. Certo? Vou mostrar de novo. 1, 2, 3 e apertei. Pronto. A foto foi tirada. Então essa foto eu consigo usar para depois. Então vamos supor que eu mandei algum comprovante de banco, aconteceu alguma coisa. Aí eu consigo usar dessa forma para salvar essa imagem. Tá?